Esse é meu ano de jeito, é 12N, pro piano é um cara Pina, 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 bunda vai mulher Bolando pro bandido, vai fazendo macetinho Pina, 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 pina Pina, 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 pina Pina, 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 p A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir Pina, 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 bunda vai mulher Bolando pros bandidos, vai fazendo macetinha Usopp, Usopp Usopp, Usopp, Usopp Usopp, Usopp 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 Pina, 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 bunda vai mulher Bolando pros bandidos, vai fazendo macetinha Usopp, Usopp 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Pena, 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 bunda vai molhar Bolando pro bandirão vai fazendo maceitão O sap, o sap, o sap, o sap, o sap, o sap, o sap Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pina, pina, bunda vai mulher Bolando pro bandido, vai fazendo macetinho O sapo se... Rap, 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 rap Rap, 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 rap Rap, 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 rap Rap, 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 rap 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 Rap, 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 rap Pina, puxinha, puxa Pina, puxinha, puxa Pina, puxinha, puxa Esse é meu ano de jeito, é 12N Por piano, pa Pina, pina, pina Punda vai mulher Bolando pro bandido Vai fazendo macetinho Pina, puxinha, puxinha 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 Pina, puxinha, puxinha, puxinha A CIDADE NO BRASIL 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 Pina, 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 bunda, vai mulher Bolando pro bandido, vai fazendo macete Raping, 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 raping Transcrição e Legendas por Quintena Coberta Pina, 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 bunda vai mulher Bolando pro bandido, vai fazendo massa e tchau Pina, 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 pina Pina, 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 pina Pina, 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 p Pina, 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 bunda vai mulher Bolando pro bandido, vai fazendo macete Pina, 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 pina Pina, 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 pina E da Bucê na cruzada 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 E aí, eu sei que eu vou demche-cha do zene Que pô que eu não posso Piri-piri, pira-pira-pira-punda Vai mulher Bolando pro bandido Fazendo massa, e te doche Perda Fica Perda Fica Perda Fica Perda Fica Perda Fica Perda Fic Perda Fica Perda Fica Perda Fica O que é isso? 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 O que é isso?